A CIDADE NO BRASIL 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 Nós precisamos continuar Então, aqui é uma parte, aqui é um Cautere. Ia alguém que traga um bom estar. Calterre. Meneer, você fez sua truíada mesmo? Sim, eu fiz minha truíada mesmo. Por quê? Você não está em surinam. O que é a história sobre sua truíada? O que ele diz? Se você não diz, se eu não me diz. Se eu não me diz, se eu não me diz. Eu não me diz, se você não me diz. Você tem também que ir atrás. Isso é escutado. Eu não me diz, se eu não me diz. Eu não me diz, se eu não me diz. Nós fazemos o tempo. Nós fazemos muito. Nós fazemos muito tempo. Nós fazemos três ou quatro truíada. Nós fazemos o tempo. Nós fazemos o tempo. Eu não me diz, se eu não me diz. Eu sou de BTV. Desculpa, isso não pode ser diferente. Você faz mais truíada mesmo? Eu não me diz. Eu faço mais truíada. Eu faço truíada mesmo. Eu faço truíada mesmo. Eu faço truíada mesmo. Eu faço truíada mesmo. Eu sou um único, porque eu gosto de truíada mesmo. Eu sou um único. O que é seu nome? O que é seu nome? Lucien. Eu faço truíada mesmo. Eu faço truíada mesmo. Ele foi um único. O que é a gente está na espérito? Ele é tudo na espécie. Nós estátamos aniversário. Eu tive acontecido. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. É muito duro. E há ainda... Dancer aqui. O que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? É, não há algo. Vamos vermelder. O que vai acontecer agora? O problema é que o senhor supere, eu vou deixar o entende. O senhor por, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar no entende. O senhor? Eu vou deixar aqui. E eu digo que o senhor Mounsi vai pedir a pedida. E ele diz que o senhor está aqui. Então, se eu não vou pedir para o senhor Mounsi, então eu vou pedir para o senhor Mounsi. Mas me diz que o senhor, o senhor, o senhor, o senhor? Você vai pedir para o senhor Mounsi, quando ele está aqui? Isso é bom. Ok? E aí, o senhor? O senhor? O senhor, o senhor? É, eu sim, mas eu precisava me enviar quando nós tínhamos. E isso é o que eu tento fazer. Isso é a minha pessoa. E o que é o problema? Você tem que ter dado? Não, eu acho que o senhor Mounsi vai pedir para poderámos aqui, e eu acho que ele vem aqui. Sim, sim, claro. Isso é claro. Mas isso é, ele diz que... Mas eu vou pedir para eles. E aí, vamos. Quem são os caras? 10 caras. 10 caras? 10 caras. 10 caras? 10 caras? 10 caras. 10 caras? Quem são os caras? Eu vou pedir para ele. Então, eu vou pedir para ele. 15 caras? 10 caras, eu vou pedir para ele. 20 caras, o senhor? M-mensen? Robi? 10 pessoas. Não. 10 pessoas. Mas talvez eu possa... Jamal, bair um microfone para mim. E um microfone. Eu preciso de microfone aqui. Eu preciso de microfone. Eu preciso de microfone. Uma das dicas vai ler. Eu preciso de microfone. Vamos ver o senhor baron. Baron. Baron, Anja. Baron, Anja. Baron, Anja. Baron, Anja. Olha aqui. O senhor está aqui, baron. O senhor, baron. Olha aqui. Não tem baron. Olha aqui. Meu irmão. Baron, um que não tem fís! A verão já. A verão já. Que você não tem funcionamento com a dente. A verão já aparel? Você tem trabalho? Mas eu faço trabalho. Muito obrigada. Certo, d´tambiado. Olá! Olá! Quando nós estamos aqui organizando, eu quero que você conhece o que me está aqui amanhã. Eu quero que você conhece como eu estou me intimidado. Eu quero que você conhece o que eu tenho provado para mim para me transformar. Olha isso! E por causa da menina, por uma forma de que a menina, por como eu spakan, não conhece o golaçamento. Ele está a Vince hate, que ela está nesse sentido, por um cuidado. Eu estou a tentar para me fazer um grande objetivo. Eu estou a planear para me dizer algo sobre o que eu estou procurando. Eu estou aqui com a escritório da presidenta. Eu estou contato com a uma pessoa. Eu estou contrastando com uma pessoa Para que eu tenha um cabineiro para chegar. Ele, você vai me dar uma coisa. Como você vai? Você vai me dar uma coisa? Você vai me dar uma coisa? Você vai me dar uma coisa? Se você não me dar uma coisa, eu tenho uma coisa de escoltar. Eu tenho uma coisa de escoltar. Eu vou me dar uma coisa de escoltar. Ok. Ok. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dizer que ele não é um grande. Ele está no escoltar. Añadir a telefone a um pucinado. Ei Kenec. Ei, alegria vai para ir, não vou não. O l'hôpente doce primeiro. Ele diz que 10 pessoas têm de zonas. A Acelerda não? Não, a Acelerda tem aqui. Você pode ir atrás do púin. Então, você pode pedir, não voucar. Que está aciosas? Não é briga! Vem cá então... Por que? Vamos! Vamos ao ver você mesmo! Imagina a gente sua ajuda! Vamos! Vamos ao ver você mesmo! Vamos! Agora vamos ao meu coras! Vamos ao meu coro! Vamos ao meu coro! Domingo. Estou certo! Ok, vamos ao meu coro! Vamos ao meu coro! Gracias! O que é que ele comenta? Não, 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 não. Não, 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 não. E aí... Alvorens que nós vamos para para o que estamos aqui, vamos nós vamos nos protestos, nos protetores, nos afqueur, para o que eu estou fazendo. Como você pode saber, nós temos ensino que a panique para a pedido. E aí eu estou assistindo para o caminho para o caminho para o caminho para o caminho. Você conhece nosso diretor. É a primeira vez que o candidato. E nós tivemos uma mudança com o secretaria de presidente do Cabinete. Mas você percebe que, porque o presidente hoje não é, é que as coisas são um pouco diferente do normal. Então, nós tínhamos muito tempo para ter tempo. A primeira vez é irmoso. Nós foram corrigidos pela recepção. E quando a recepção está trabalhando com a senhora, e a senhora diz, que diz, vamos, eu vou fazer uma coisa, se torna um ou outro, eu vou fazer uma pessoa que quer uma promoção, que quer uma promoção, ou seja, e que quer uma promoção, e que quer uma pessoa que está em responsabilidade, e não sabemos que nós conhecemos a nossa área, nós conhecemos o trabalho, eu disse que eu disse, que eu disse, A meneira ali, estava aliada e elevação. Eleva-se colocando. Eu tenho um outro homem, eu acredito que eleva-se, ou eleva-se, não é uma palavra, eu disse, eu disse, eu não vou dizer o que eu estou fazendo. Eu tenho todos os contatos. Eu não tinha muito sentido, mas eu estava meçando. Eu estava de cabineat e eu fui na porta. e que ele procurou! E a palavra que ele procurou ele, ele procurou ele de militância, ele não tem nenhum militar me tem feito. Eu só queria dizer a que eu tinha... Mas ele é um braço, e o que ele vai fazer, ele vai ser bem bem, ele vai ser bem com a força das pessoas que estão trabalhando. Então esse processo eu vou para dar o funcionamento e eu espero que você tenha feito a corrigir. Obrigado. Gisteren in vergadering bijeengekomen en in de motie is dus opgenomen het antwoord dat onze leden hebben met betrekking tot de voorstellen die op tafel gelegd zijn. Die zijn als volgt. De gezamenlijke vakbonden in vergadering bijeen, de datum maandag 13 november 2023, om 10 uur in het gebouw van de centrale van landsdienarenorganisaties aan de verlengde gemeenlandsweg nummer 74 in het district Paramaribo. Gehoor. De uiteenzetting van de verschillende vertegenwoordigers van de vakcentrales en bonden, aangesloten bij de gezamenlijke vakbonden, na aanleiding van de gesprekken die gevoerd zijn met de regering op zaterdag 11 november 2023. En het daaruit voortgekomen voorstel van de regering. Overwegende 1. Dat zoals vervat in de motie van woensdag 8 november door de leden van de gezamenlijke vakbonden was besloten. Dat de gezamenlijke vakbonden van de regering eisen. Dat de uitvoering van de gewijzigde wet belasting over de toegevoegde waarde, voornamelijk heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen, onmiddellijk stopzet en terugdraait. En de belastingsgever op een aanvaardbaar niveau opstelt. Dat de gezamenlijke vakbonden per onmiddellijke vakbondsmiddelen inzetten om de stopzetting en het terugdraaien van de uitvoering van de BTW-wet en de aanpassing van de belastingsgever naar een aanvaardbaar niveau af te dwingen. Dat de inzet van deze vakbondsmiddelen niet ophoudt, zolang niet is voldaan aan de eis van stopzetting en terugdraaien van de uitvoering van de BTW-wet en de wijziging van de belastingsgever. Dat de regering erop toeziet dat er een hout wordt toegeroepen, die alle manipulerende handelingen vanuit de regering, jegens de werkende klassen en gepensioneerden. Dat gezamenlijke vakbonden erop toezien dat de regering bij de aanpassing van de BTW-wet het voorstel van de gemengde commissie als uitgangspunt hanteert. 2. Dat uit het voorstel dat door de regering is gepresenteerd, is gebleken dat niet aan al de eisen is voldaan, zijn voldaan. Dat voornamelijk de verhoogde BTW-heffing op brandstof een heet hangen eiser is en juist die eis niet is ingewilligd. Heeft besloten dat de leden wel akkoord gaan met het voorstel tot aanpassing van de belastingsgever die per 1 januari 2024 zullen ingaan, vermids eerst duidelijk wordt aangegeven hoe die aanpassing eruit ziet. 2. Dat de leden duidelijk willen weten welke de voorzieningen zijn die getroffen zullen worden voor degenen die vallen onder de belastingvrije grens van 7500. 3. Dat het proces van integrale wijziging van de BTW-wet zo snel als mogelijk in gang wordt gezet. 4. Dat de leden het voorstel ten aanzien van de BTW op nutsvoorzieningen en kookgas wel accepteren. 5. Dat de leden eisen dat de BTW-heffing op brandstof wordt aangehouden. 6. Dat de leden van de gezamenlijke vakbonden de vakbondsmiddelen onverkort zullen hanteren zolang niet aan alle eisen is voldaan. En we gaan over tot de orde van de dag. 5. Dat zullen we lastige huisstof? 6. Dat voorzien��들이 wel ontwikkeling is voldaan. and je weet wat de zullen gaan. Ze weten, wij vершager findet astronomie geest Himmel en heel voldaan in sommes juistige komen, 3. 2. Je maar v OTWィ-wets gade op wegdenkeerde de verb words vanuit. 24. 13. elements afstand toen. Obrigado. 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 Sim, obrigado. Eu tenho certeza que eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O que o presidente não está, ele não vai fazer isso. Ele dá para fazer qualquer lugar, ele tem a ser umo. Ele vai ganhar sua medidão. E ele não vai fazer isso, mas... Ele é repos da questão. Ele é reposar. Ele é reposado. Ele diz que o presidente não está, mas ele é reposar, ao longo momento. Ele é outro ou outro ou outro? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Então, a moça foi fechada, o presidente não está aqui. O que vai acontecer agora? Não, não, eu vou falar agora, ou ainda não. Não, não. O que vai acontecer agora? Não, não. Como elevação é uma mudança, então vamos para a fronteira. Ok! Ok! Você começa a ter hola, já tem uma suspensaHoje, nessa cuidação! Como eleva? Sim, sim! Dedy, você sabe que isso é de f veure, que isso lhe faz o que aquilo estava fazendo. Como eleva? Alguém está a você? Alguém está fazendo eu? Alguém está fazendo você, não está fazendo eu a fazer uma mudança. Mas enquanto eleva tudo está, Mas eu acho que eu vou fazer um crime de violão do seu cabinet. E exatamente o que eu pedi, aconteceu. Eu disse, eu não tenho a mensagem de policiais ou militares. Eu quero dizer o secretário, a administração do presidente. Eu tenho conversado. Mas a pessoa que eu tinha que dizer o que eu tinha chegado aqui. Quem disse? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Então... O que eu quero dizer? 3, 2, 3! 3, 2, 3! 1, 2, 3! Então... O que vai acontecer agora, mevrou Klumpen? Estão votando sobre os próximos passos. Aqui? Na água. 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 Naraitipula. Na água. Na água. اؤpolitica. Na água. Vamos lá, vamos lá. 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 Então, alguém deve estar aqui, que nos necessitou, para que o Taka Tori, Naga Sorunu, Padamodera e-san, em qualquer lugar, o Saptak, o Takikba e-san, o Zambos de Rai, em qualquer lugar, não é muito importante. Quando nós estamos novos, nós temos que irá, porque nós temos que irá, como se diz, ou se diz, mas eu vou perguntar! Você não precisa ser bem para os sonhos! Eu entendo, mas eu entendo que o Zambos de Rai, ele tem mais o Zambos de Rai. Ele tem mais o Zambos de Rai, ele tem mais o Zambos de Rai. Ele tem mais o Zambos de Rai, ele tem mais o Zambos de Rai, ele tem mais o Zambos de Rai. Isso não é um problema, não é? Nós fazemos isso. O importante é, gente, que você devem trazer seus offers. E quando você tem um offerto, eles dizemem que amanhã, ou em feita, hoje é hoje, mas, eles dizemem que amanhã nós precisamos de B.D.L.S. Desculpa. 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 A��ódico. Todos gostavam. As a gente, senão님이 não viveu, a gente, te manIR Kabore multimus. Vocês têm um problema af. Vocês querem. Eu, das chamado ta. A gente não esperando. Sonida são demais. Não, mas ainda não é uma gente. A gente, queremos parar que a related Stallzuk东. Então onde está tudo para 네ajuato. e eles adoram os lados. E o importante é, e do nosso eis sobre o material do que se trata. A minha parte de nós, quero agradecer meus parceiros. Eu não sei se um dos primeiros de vocês discutirem, mas agora, Vou novamente, tentando. Eu mesmo tentando. Quando clope de dez cooks que é isso... Tem que entrar isso. Vou deixar leste. Hou mais certo o todo. Nós fazemos o tanto, nós movemos para terça. Nós só fazemos que ninguém nos容ve. Então, isso agora. Acredito, vamos com. Vamos com a hora deasy... Vamos com o apoio. Vamos com a布ida, vamos, vá... Nós fãs, vamos com o leidão, vamos com a des lados do clubhouse do Cucuridão da Polite, e vamos com a mais... omo fazer um novo. Eu falo assim, pois nós não sou gente, por um um novo da dada e, por um dos milagreos e, Então nós vamos nos traçarmos, vamos conversar com a estratégia e instrução. Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se eu não me abri, não me abri. Porque eu vi mais pessoas e eu te digo, você tem 2 anos, Imcha? 2 ou 3. Você tem 2 anos, Imcha, 2 SMA. 2 SMA, 2 SMA. 2 SMA, 2 SMA. E isso acontece também para o dia e dias. Mas, deixa eu te dizer. Se você não está truando, você não vai ver ninguém. Você não vai ver ninguém. Nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que lutar. Nós vamos ter que lutar. Os pessoas que não estão aqui, eu não vou ter que lutar, eu vou ter que lutar. Eu vou ter que lutar. E o que vocês vão ter que lutar. Eu vou ter que lutar. Entendeu? Você vai ter que lutar. Eu vou ter que lutar. Ele eu vou ter que lutar. Eu quero que lutar. Eu vou ter que lutar. para que precisamos fazer a sound, a mic e a box para que o primeiro ano que tudo se faz a fazer, porque hoje em dia, amanhã eu venho e amanhã, e amanhã eu venho e amanhã, amanhã eu venho mas, o que eu quero dizer não se afastar não se afastar Não se afastar. Não se afastar. Não se afastar. Porque eu há 100 mil anos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não se afastar, não se afastar. Porque eu não me falo. O presidente, eu não me falo. Todos me atras. E eu tenho 3 portas de Ler Trâng. Eu sou muito feliz com a ler carácter. Muita aplausos para ler carácter. Vem de esprit! Vem de esprit! Mene, muito bom dia. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu não vou falar de longas histórias. Eu, quando eu estou com a coisa, quero fazer isso. E eu vou falar de que quando você com a coisa começa, você também quer fazer isso. O que nós vamos fazer, vamos seguir. Vou seguir. Vamos seguir. Eu preciso de ação. Eu preciso de ação, meus amigos, Eu preciso de ação. 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 Agora, se você realmente está semeluz. Eu preciso de ação. Eu preciso de ação, meu gira. Eu preciso de ação. Então, eu não vou falar que é isso aí. Eu vou falar sobre isso. 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 Eu entendi. E também isso. Os trabalhadores devem ter um pouco mais. Mas... Mas... Mas, tem uma mudança. Então, eu vou falar sobre isso. Quando todos os líderes, como eu disse, se ensinarem, tem a chance de fazer nada para fazer isso. Então, o que eu vou fazer, meus irmãos? Eu não vou falar sobre isso. Nós somos todos nós. Mas todos nós somos todos nós. Nós somos todos nós. Eu entendi, meus irmãos. Nós somos todos nós. Nós somos todos nós. Vocês um amigo mundo estávamos, nós estamos só para fazer isso. Eu vou falar sobre isso, né? Eu vou mostrar para você. Eu posso o que atualmente, uma mudança foi também feito em uma mudança, uma mudança não. Mas como vocês podem fazer um aplauso? Essa década foi na hora de fazer. Agora, só uma mudança veio de uma mudança. Mas eu acho que para a mudança uma mudança, Aplausos para os Nicarianos aqui! Aplausos para os Nicarianos aqui! Outro! A banca de luchos e-presidentes Aplausos para os Nicarianos! Aplausos para os Nicarianos! Já levantoernos e ocolite-se! A atmós賽ia para osragonés! Aplausos para os tenteres! Aplausos para osimentos para o signficuário! Por que as solemn deаждas o presidência tal! Eco! Un castro! Júlia todos... Amém! É isso! É isso! o CLO quando o CLO desde o SD começou a a ONU e o SD sentiu um pouco e quando eu era a vice-presidente da Política eu falava porque as ele falava sobre a direção mas em todo caso eu falava que as ele falava que as ele falava que a lei não tinha uma instrução que ainda tinha uma instrução que a gente saiu e a gente sabe e nós não temos pessoas contra ninguém e nós não vamos fazer mais sobre isso vamos lá nós temos que ficar focada porque que a instrução não 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 é Onde estão todos os professores? Vamos ouvir vocês! Ele tem escrito. É verdadeiramente a responsabilidade do ministro. Ele diz que você precisa ir à escola. Mas sem dinheiro. Sem dinheiro. Se você não tem dinheiro? Você não pode se alimentar. Como você pode estar em casa? Ele disse. 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 Ele, não é. É. Ele tem eu queim tracasse esse carro. Eu... Le 엄마 é... Eu disse que todos precisam pagar o BTV para que o seu salário seja feita. Mas não apenas para o povo. Nós não vamos para. O que é o nome? Eu sei que aqui é o Sabi... O que é o meu pai? O que é o senhor? O que é o senhor? O senhor? Eu não sei se sabe que o presidente, vice-presidente, assembleia, salários e guanlokto. O que é isso? 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 Eu não sei se sabe que o presidente vai embora. Eu não sei se sabe como que é isso. E euneri ela, eu não sei se sabe, eu não sei se sabe que o presidente é uma vice-presidente. É assim que ele não tem nada. Eu não sei se sabe que é uma vice-presidente mais a querida. É isso que era Regina. Eu não sei se sabe que é um presidente que o presidente é um ex-presidente. Eu vou falar isso aqui. É o seu país. Mas, então, eu tenho um grande trabalho para os outros, e eu quero dizer, um... Eu quero dizer que me lembre do trabalho para o governo, e eu quero dizer que o sindicato K.O.B., S.O.B. e de outros. A gente vai entrar um movimento. O um movimento é um movimento. Vamos lá. Vamos lá. Lá, o que vai? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os amores, os seus amigos, os meus pais, os nossos professores. Nós não queremos expressão, mas também os homens do Pará, porque eles não querem não querem falar, não querem falar, mas o Pará não querem falar. Nós temos hoje uma mensagem para o ministro, para a toda a regeração. Vocês têm tentado muito tempo de diferentes profissionais, para todos os homens, só para o seu próprio objetivo. Mas vocês devem saber, nós estamos indo para a equilibração, onde os homens da equilibração, a equilibradação, a equilibradação para um objetivo. E nós vamos fazer isso juntos. Então vamos falar com o ministro de Anderwes. Nós temos o seu livro, mas eu espero que você também tem o livro. Nós temos também o livro, nós temos o grupo de BVL, e então nós temos o BVL, nós temos o BVL, mas você tem o torre, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. E também os outros outros, as pessoas não estão ligadas ainda. Mas, vem, vem. E... Nós te agradecemos por sua atenção aqui. Por esse momento. E o senhor Brunburg vai acabar com a próxima. Gente... Isso é o senhor Paul. Os líderes são agradecidos. Os outros são agradecidos, as pessoas do Nucari. E nós também agradecemos. Mas nós também agradecemos os ACPs, que desde o dia 1. Nós também agradecemos todos os outros. Nós agradecemos todos os outros que desde o dia 1. E nós nos vemos aqui, e nós dissemos, e nós dissemos, e nós dissemos ao presidente, também escrevemos, se que ele não pode, se ele não pode, se ele não pode, vai, 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 vai não poderáxsar. Estrela ou estrela? Estrela ou estrela? Estrela ou estrela? Estrela ou estrela? Nós damos a todos, nós concluímos para hoje, e seguiremos os seus líderes e da mídia. Mas, se você quiser, eu vou pedir a você para o que você está indo para o ônibus, por favor. Obrigado. É isso aí, para amanhã. É isso aí, para amanhã. O que é isso? Então, a apresentação está terminada para hoje. Então, vamos procurar um lugar para terminar. Olha aí, olha. Então, os militares estão apontados. Desculpe. 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 There were so many people on the feet. Então, vamos fazer essa live stream. Deixa eu provar o senhor Belfon. Meneer Belfon, você tem mais? Sim, eu sou. Eu sou de povo. Eu sou de povo. E quando o povo me dá, eu devo estar lá. Então, eu sou de novo. O presidente não é? Então, eu percebi que o homem está no exterior. Como isso pode? Quando o povo me dá, quando o povo não pode, quando o povo não pode, quando o R.B.T.W. não pode, quando o R.B.T.W. é para gas, combustível, água e combustível. Você tem mais? A presidencialidade. Sola a presidencialidade. E deixe o povo nos atrapal. É isso que é verdadeiro que o povo deve ver onde ele não aceitação, não aceitação com o povo. Não aceitação com a ele, e não aceitação com a ele. Eu entendi que há três iniciativas de governo, ministros e assembleia, ou ou menos, os ministros da Assembleia. Isso acontece? Três iniciativas de governo? Quanto? Eu posso, mas eu falo de pessoas sempre que falam. Às vezes, você pode pensar que você vai para você, mas apontia não. Isso é uma algemena ronda. Quando eu falo, eles falam. Quando eu falo, eles falam para o clets. Eles também falam para o BTV. Eles falam. Então, provavelmente, eles falam coisas atrás de direção. Eu não sei se eu falo para o Guamidia. Mas, finalmente, eles falam para fora. Tem alguma coisa para dizer? Eu quero dizer que eu estou feliz com a sua chegada. E eu quero perguntar para o povo não se apontar. Porque esses homens não pensam que eles vão procurar os homens de direção. Os bancos que estão em conjunto. Os bancos de bancos de bancos não devem ser perdido. Os bancos de bancos de bancos de DC. Porque os outros que o chão men bebam, eu compre. Eu compreendi. Tipo, o homem não precisa de chão men. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL